CRIMINOSOS E acompanhe agora os detalhes. A Imateria afirma que ela não liga para nenhum dos produtores, sejam pequenos, médios ou grandes, pedindo esse tipo de informações via telefone. Então, esse tipo de contato para averiguar dados pessoais, como numeração de documentos, dados bancários, números de conta, não é procedimento de praxe que a Imateria pratica. Ela tem sim informações pessoais de produtores, mas quando tem o relacionamento desses produtores com os seus profissionais, mas isso é feito pessoalmente e quando necessário, para a elaboração de algum documento, para a elaboração de algum projeto, sempre estritamente ligado à nossa área profissional. CRIMINOS 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 CRIMINOS